Olha, que coisa triste, um estivador foi assassinado na Higino Cunha. Ele estava dormindo na calçada do mercado da Pissar, quando foi apunhalado. A polícia divulga imagens do circuito de segurança para tentar identificar os assassinos. Essa dupla que aparece na imagem vai cometer um crime brutal. Eles param, analisam o movimento. No canto do vídeo, há uma pessoa dormindo, que segundos depois é apunhalada covardemente pelo suspeito de camisa escura. Ele foge em seguida com o comparsa. A vítima se levanta e sai caminhando em busca de socorro. Francisco das Chagas Ferreira, conhecido como Índio, morreu horas depois no Hospital de Urgências de Teresina. O fato ocorreu na Avenida Higino Cunha, bairro Ilhotas, dia 10 de janeiro. Só agora as imagens foram divulgadas. Índio morava na região e era alcoólatra. Eventualmente, ele dormia na rua, aguardando o mercado da Pissar abrir. Trabalhava aqui como estivador, carregando mercadorias. O rapaz era benquisto e muito conhecido. A notícia do assassinato dele surpreendeu a todos. Todo mundo abalado, porque ele era muito conhecido esse pessoal aqui, todo mundo ficou abalado. Era um professor trabalhador, um colega da gente. Foi maldade mesmo? Uma maldade, eles fizeram maldade mesmo, eles são partilhados do rapaz. Esta parente, que prefere não ser identificada, afirma que Índio não tinha passagens pela polícia e pede justiça. A gente quer justiça, a gente quer saber quem fez isso com ele. E essa pessoa vai ter que pagar por isso, entendeu? Porque ele não era uma mal pessoa, ele não fez mal a ninguém. E ele estava simplesmente dormindo, esperando os carros da cela descarregarem para poder ajudar o pessoal do mercado. A delegacia de homicídios divulgou as imagens na tentativa de identificar os suspeitos. Quem reconhecê-los deve ligar para o Disque Denúncia, no número 181. A polícia tem informações, mais ou menos, de quem sejam os indivíduos. O que nós estamos querendo é que a imprensa, através da divulgação, nos ajude, porque polícia é um binômio, polícia é povo. Não dê informação para que a gente possa identificar e localizar mais rapidamente esses indivíduos para colocá-los na cadeia. Põe a imagem de Nova Inei, desse assassinato covarde, desumano, rapaz, dormindo, não fazia mal a ninguém, é o que dizem todos os que conviviam com ele. E aí, dormindo, é apunhalado. Meu Deus, se alguém tiver suspeita de quem são estes dois covardes, entra em contato com o 81 da polícia. Que coisa triste, né, Galego? Rapaz, é tipo da coisa dojenta, viu? O cara está dormindo, o rapaz faz mal a nada, só a cachaça que ele bebia podia fazer mal a ele. Está dormindo, ganhando o seu pão de cada dia com honestidade, e me aparecem dois vagabundos que devem ser presos com certeza e cometem uma brutalidade dessas. E tem um momento ali que dá para perceber, ele matou e correu, mas antes, quando ele está puxando a faca, ele está no calção aparentemente, quando ele puxa a faca para ir cometer o crime. Olha lá, ó, ele está lá, o escuro, roupa escura. Estou vendo, estou vendo. Ele está lá, o roupa escura, ó. É, puxou ali, né. Ó, puxou, ó, para matar. Quer dizer, é imperdoável isso aí, rapaz. Eu espero que isso não fique impune, imperdoável. Esses dois camados têm de ser presos. E quem puder ajudar a polícia, por favor, é bom.